Aproveitar a oportunidade de conversar aqui com o Jair do Simval, ele que é vereador nessa casa, ainda aqui no plenário 23 de maio na recepção. Jair, mais uma câmara, uma sessão extraordinária, mais uma sessão melhor. E como é que você vê esse projeto que foi aprovado hoje, né, por boa parte dos vereadores? Boa tarde. Boa tarde, Chico Neto. Boa tarde, Alex Montenegro. Boa tarde, telespectadores. A questão do projeto de hoje, referente à diminuição da remuneração dos cargos comissionados, que são aqueles cargos que são de direcionamento do prefeito, que é provimento em comissão, na qual o prefeito entende que por um ajuste fiscal, ajuste contábil, faz-se necessário a diminuição da remuneração do escargo comissionado, que é o escargo de confiança. Isto, não vejo complicação em votar favorável, pois nós sabemos que nosso município, assim como outros municípios do nosso estado, nosso Brasil, enfrenta crise financeira devido à questão fiscal de todo o nosso país. Tipo, como agora, teve-se uma diminuição do FNDE, que retirou mais de um milhão da conta da Secretaria de Educação do nosso município, decorrente a repasse, que em época anteriores à do prefeito Flanck, foram repassados um cálculo na qual há mais do que o cálculo do Ministério prevê, e agora foi se retirado. O dinheiro estava lá e no outro dia já não estava mais, Chico Neto. E o prefeito não tem como prever um apetecimento desse. E com uma forma de reajustar esse conto, tem que se fazer os ajustes, os apertos, o escorte de gasto. Uma adequação. Uma adequação, o escorte de gasto, e com isso ele vai tirar naquela parte que mais toca, que é naquelas pessoas que são mais próximas à administração, que é o escargo comissionado. Você como presidente da Comissão de Educação aqui nessa casa, como é que você vê a questão da nucleação nas escolas? A gente vê com um olhar de tristeza, pois a gente não gostaria que aquela criança saísse de perto de seus pais, não gostaria que a criança de rete saísse da sua comunidade para ir a outra comunidade para poder ter acesso à educação, para poder continuar estudando. Mas nós entendemos que isto é necessário. Compreendemos a atitude, pois no começo da gestão foi-se feito um trabalho de captação de alunos junto aos diretores, a todo o corpo docente da escola, mas Chico Neto infelizmente não se conseguiu captar alunos suficientes para cumprir uma meta de aluno para o turma, pois, de acordo com as normas do Ministério da Educação, do MEC, isso já é bem estabelecido, tem-se um número mínimo de alunos para que uma turma possa funcionar e ter recursos suficientes para gerir. Agora, algo de positivo, eu vejo em tudo isso, mesmo nessa dificuldade, não estamos seriando turma, não estamos misturando alunos de segundo ano com alunos de terceiro ano, não estamos misturando alunos de quarto ano com quinto ano, coisa que em gestões anteriores acontecia. Hoje, algumas pessoas não se lembram, mas é de um passado bem recente, que misturava alunos de quarta série com alunos de quinta série, de terceira série com alunos de segundo, de alfabeto do Jardim 4, da série menor com outro aluno ali de série próxima. Aí, o que acontecia? Atrasava aquelas aulas, que não tem como você dar conteúdo de segundo ano e conteúdo de terceiro ano ao mesmo tempo com os mesmos alunos, sendo que cada um tem que estar na sua devida série. Isso que você está mencionando foi na administração do Marco Pachão, isso? Na administração do Marco, quando no início tinha-se, no final fez-se um trabalho para extinguir, na qual no finalzinho ali no último ano já não tinha mais, mas... E agora o prefeito está nucleando, devido a este déficit de alunos, devido a não conseguir formar uma turma com um número mínimo de alunos, mas algo que eu, na minha pessoa como presidente, o companheiro Jardim, que é a base aliada, e o companheiro Luiz, que é o relator da comissão, temos um entendimento e nós, como comissão, cobramos que não fosse seriado sério. Por quê? Porque o nosso entendimento é um atraso para o estudo do aluno, é um atraso tanto na questão de aprendizagem como na questão para o professor, que fica muito ruim ter que dar dois conteúdos para os mesmos alunos, e ou ele dá um conteúdo para um e o outro fica sem, ou ele dá para um, ou ele atrasa um, ou ele vai avançar o conteúdo demais e acaba que nem o do ICERI aprende. Mas o prefeito continuou com esse compromisso com a educação das crianças e dos adolescentes pacajuenses, e, como comissão, é a gente cobrar uma estrutura melhor nas escolas para que possam receber estes alunos, é cobrar uma logística para que estes alunos possam ir até a sua devida escola, continuar com seus estudos e possam um dia, quem sabe, ser doutor, ser médico, ser engenheiro, ser vereador, ser político da nossa cidade, e essas crianças possam ter uma oportunidade de futuro, que o futuro venha através da educação e do conhecimento, que é o que liberta todos nós. E a gente continuar cobrando, continuar fiscalizando os recursos que vêm para a educação no nosso município, como continuar fiscalizando as ações do prefeito municipal referente à educação. Agora, vai ser feito todo um trabalho de acompanhamento, um trabalho de explicação, de dar aquela orientação à família para que possa o trajeto do ônibus ou da van que vai levar estes alunos possa ter a melhor logística possível, e a gente continuar, neste rumo, continuar para que o nosso pacaju venha ter uma educação melhor para atender as nossas crianças, e, assim, alcançar graus melhores nas avaliações, tanto estaduais quanto federais. Vereador, a Comissão de Educação da Câmara está ciente das condições de como se encontra as unidades escolares aqui no nosso município? Como nós, vereadores da Comissão, nosso pacajus, conhecemos a situação das escolas, realmente as estruturas físicas estão muito decadentes, praticamente são poucas as escolas que não precisam de reforma, mas muitas são as que precisam, e estamos atentos, cobrando o prefeito para que tenha esse projeto de reforma e também um projeto de manutenção, porque precisa ter um projeto de reforma e outro de manutenção, pois, às vezes, se quebra algo na escola e não tem aquela manutenção, e acaba que aquilo gera um problema muito maior, para que as escolas possam ter uma estrutura física moderna, e possam ter uma estrutura física decente para que os alunos e os professores venham a cada um, na sua devida função, usar daquele meio. Obrigado, Jair. Obrigado, Chico Neto, obrigado, Lucier, obrigado, Alex Montenegro, obrigado a todos os telespectadores, e que Deus abençoe todos nós. Amém.